Música Salve, salve galera, programa Broca Boa no ar Muito pra cima, meu nome é Elcio Hudson Pra nossa artifação Tá aqui com você O programa de Coite O Coite está aqui, uma salve de palmas para o Coite Não tem ninguém pra ficar O Coite vem aqui Galera, o programa de hoje Vamos falar sobre o que, Coite? O tema é esse Não tem nada pra falar no programa de hoje Uma brincadeira, vamos falar aqui Mandar um grande alô pra Jonathan Vitor Ele tá falando, Elcio, manda um alô pra galera Tô convidando todo mundo pra adoração sem limites Pregador Lu, é nóis Pô, beleza, cara, valeu Satisfação, eu não ganho nada pra falar disso aqui Mas eu queria chamar aqui aos estúdios da TV Rio, cara Lucas Pinheiro, baixíssimo da Banda Eutanásia Uma salva de palmas aí pro cara Chameleiro, por favor Entra aí, Lucão Palmas aí Pô, cara aí Mais um, pai já Putz Putz Oi, Leia Oi, aê, cara Tava dormindo, vim Puta merda Belezinha Manda alô pra galera aqui Vem cá, chega aqui na frente Manda alô pra galera aí Pessoal, bom dia Moço, mas o cara já acorda com ar de cerveja Nossa Seguelucão, satisfação te ver aqui, meu brother Como é que você tá? Fala pra gente aí Sim, cara, graças a Deus, muito bom Beleza Dormindo, mas você tá de boa Olha o olho do cara, velho Moço Tá em nada a vez com você Fiquei perto de mim Tô de férias, tô de férias Então história não tartaruga Depois de conta Lucão, volta pra cá Lucão, fala pra gente, cara Fala do sucesso que foi Já rolou dia 13 de julho Rolou o Dia Mundial do Rock, né, cara E a banda Eutanásia tava lá presente lá Tava a banda Século XX A banda Março Negro Fala pra gente Da galera do Pro Rock Que primeiro teve o Abriu Pro Rock Depois teve o Dia Mundial do Rock O Dia Mundial do Rock Então, excelente, cara Sucesso A galera aceitou o projeto mesmo Lotou Fizemos lá na Chili Club, né Lotou, graças a Deus A galera querendo que fizesse já Outro evento mais rápido possível Agora a gente vai deixar um pouquinho Mais pra frente Vai ter o Independência do Rock Sim, inclusive Lá em Buritizeiro, né? Aí não estamos vendo o local ainda Mas assim, o Bolzão já tá divulgando já Talvez o Buritizeiro A galera precisa ter pedido também E a gente tá tentando fechar Pelo menos três datas anuais De Rock em Pirapora Seria o Abriu Pro Rock O Dia Mundial do Rock O Independência O Rock, né? O Rock, com certeza E a aceitação tá sendo muito boa Já tem a galera do rock Que a gente já conhece Que é a turma nossa Que já curte Fora essa turma Tem muitas pessoas também Que tão aderindo também Ao projeto Que gostam de ouvir uma música bacana De ouvir um som legal Então muitas pessoas que também Curtem outras músicas Tem ido também nos eventos E tem gostado pela qualidade do som Sim Das três bandas, né? E a gente tem um projeto Talvez de trazer banda Outras bandas também de fora Também poder A Dadiah aumentar mais No Independência O Rock Vai ter a Kombi Vai ter a Kombi A Kombi A Kombi não pode faltar A Kombi não pode faltar A Kombi balançou bastante Na galera do rock Na galera do rock De Mundial do rock Mas foi sensacional Valeu a pena, cara Ter feito Ô, Lucão A galera sempre Para saber Que nós Que fundamos A banda Eutanásia, né? O Lucas é baixista Da banda Eutanásia Tem o Adonais Que é o dono da banda O homem do RH Que sempre faz As participações com a gente E a galera sempre Me pergunta bem assim É, Elcio E aí a banda Eutanásia Como é que tá Os projetos Da banda E eu sempre Quem sou eu pra falar, velho Toda vez que eu falo Os caras acham que é brincadeira Acho que é piada Que é mentira Então agora pra você Filha da mãe Fica rindo de mim aí O Lucão tá aqui O cara que tá Filho do homem sério O cara que é religioso O cara que vai virar um papa Isso é um evento sério Com pessoas sérias E o Lucas vai falar pra gente Sobre esse evento aí, né, Lucão? O evento Que evento? A banda Você conhece Sobre a banda Chega um banho pra cá Não, pode ficar A banda agora é o seguinte Temos tocada agora Do que tem que estar No... Quais são as agendas A gira da Baneutanasia A gira da Baneutanasia Dia 3 e 4 Em contos motociclistas De Três Marias Sim, né É o segundo ano Que a gente toca lá A galera tem esperado A gente ir lá Então dia 3 e 4 É... Em conto de Três Marias Baneutanasia Prende novamente Dia 10 É... Pirembiaga 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 Eu sabia que a graça de Deus Eu não tava lá A Vitória falou comigo É... Vamos fazer uma festinha O que você fez aí, Vitória? Morreu Ia dar um grande alô pra Javes Que é o idealizador Da festa Pirembiaga Porque é a terceira vez Que a gente tá tocando lá, né Cabeça? E a gente... É a terceira vez que a gente tá tocando E... Dia 10 tá... Pirembiaga E depois Independência ou Rock Então por enquanto Tem esses três Fechados Fora que nós temos Projeto agora De gravação De um CD Como... O Cube, né Que a gente tá preparando direitinho O CD Cube Acho que sai esse ano ainda É... Vamos tentar fazer esse contato Principalmente com o Alisson Almeida Normalmente pra poder dar essa força pra gente Então eu acho que até Se Deus quiser Dezembro Tá saindo o CD Da banda Eutanásia Cube Diferente do... Do... Do Playmobil, né Que é músicas próprias Que ainda está à venda Sim Vendemos muito no encontro aqui Belezinha Graças a Deus, cara E logo, logo Elson Aquela ideia nossa do... Tá no projeto Eu acho que Aqui um mês já tá saindo já De ter o site Da banda Eutanásia Pra poder Ter acesso a tudo Lá O vídeo Música Porque o Facebook Ajuda Mas a gente vai ter um espaço mais Nosso Que é o site Que é o cara Pra fazer contato O cara já fecha tudo Muito bacana mesmo Ô... Você sabia que o Kost Tava morrendo de saudade de você, né Eu sei disso Faz só o desenho Sai ganagem Agora é em homenagem Ao Lucas Pinheiro Que tá aqui Meu brother Lucas O Jonathan Victor Tá perguntando, cara Diga, cara O que que o tijolo Falou pro outro O que que o tijolo Falou pro outro É... É... Sei lá Eu gosto Deixa eu ver Nossa Essa barreira Esse cimento Entre a gente Ô, peraí Tá quase chegando lá O que que o tijolo Falou pro outro Existe um... Um cimento Entre a gente Existe um cimento Timento Ah, moleque Capitou a parada Agora é... Peraí Fala do Batman Essa foi ridícula Bebela Não assiste Eu sei não É... Cote Agora escreve pra Cote Tá perguntando Sabe o que que o Batman Não empresta o seu Batmóvel? Porque ele tem medo Que Robin Nossa Horrível Essa aí Ó, depois dessa aí Eu tenho que ir Porque... Tá com a Kombi parada aí Não, é... Tá lá Com medo de roubar Quem que tá aí? Pai tá lá Mentira Chama ele lá Chama ele lá Chama ele lá Chama ele lá Ele tá em compromisso agora Pô, que isso O cara do Adonais tá lá Ele tá aí Não, chama o Adonais aí Ah, moleque O Adonais tá aqui Vou até dar licença então Aí Não, vou ficar aí Vou ficar aí Grande Adonais Chama o Adonais aqui O cara do RH Da banda O Adonais Tá entrando Ah, cabeça Vem cá Ele falou que o cachê dele É mais alto Não é assim não Ele vai comprar o cachê dele Ele não é doido Não é doido Chega aí Fecha aí Fecha aí Fecha Vem cá Todo mundo ressaca Adonais Filho Como é que você tá na cabeça Esse Pra quem não conhece Adonais aí É o grande guru Da banda Eutanásia O cara que Que acolheu A banda Eutanásia Quanto tempo você aguenta A banda Eutanásia Fala aí Dez anos É mesmo Mas vale a pena Pelo rock Eu gosto Eu gosto de rock Então a gente Faça Marca um sufoco Mas tamo aí Se diverte Adonais Dia mundial do rock Aconteceu né Semana passada Retrasada Fala pra gente aí O que você achou Da galera Agora que a galera Tipo assim Tava tendo outros compromissos Aí a galera curtiu E foi lá Curtiu o rock A gente já tava Com uma perspectiva boa Porque o que falta É muito espaço O meu espaço é muito pequeno Mas eu gostei Do público que foi lá Só um pouco pessoalmente Não gosto de rock mesmo O pessoal curtiu bastante E cada ano No ano que vem Nós vamos fazer todo ano No dia mundial Vamos fazer um evento Mas eu tenho que que esse evento Seja maior Um espaço Um espaço Menor Pra galera ficar mais à vontade Mais espaço aberto Mais tranquilo E no futuro Ver se traz mais bandas Traz alguma banda de fora Pra gente incrementar Esse dia mundial Que fica uma data Mais Fala pra galera Que gosta Fica marcada ali Todo ano E o mais impressionante Que Você curtiu todas as bandas Tocando Não Porque Eu fui ver Uma galera Sai Guarabeira Eu ia te pegar No pô Você vai pra aqui Curtiu Mentira Que você foi Sai Guarabeira Vem Pirapora Pois é Porque eu sou fã Eu sou fã Dos meus músicos Sai Guarabeira Eu criei Sai Guarabeira Desde Desde a época Que você pegou Violão de bolão E caiu No trem Desde 1970 Eu sou fã Dos caras E tinha um evento De rock Eu fiquei na dúvida Não Eu prestigiado Eu sei as músicas Deles todas De cor E foi uma coisa Maravilhosa E curtiu Curti bastante Showzassos Os caras são Muito profissionais Muito bacanas Ainda tem A garganta Tá boa De ouro Pra cantar Quem é Teodoro Sampaio Lionel Zé Rico Cantou os grandes clássicos Desde lá Que eu sei tocar 14 também Eu gosto Então demorou Aqui pra finalizar Esse bloco aqui A gente não pode Deixar de desperdiçar Adonais aqui A gente vai sugar de você Você pega o violão E canta aí Eu passei só de passagem Não Que passagem Passagem O cachê da banda Eu tá nada Moço O cara já tem lá Um Qual o nome do carro Moço Como Parece um disco voador Moço O carro lá Com o dinheiro da banda E fez Senta aí Senta aí É Marquante que é a pôr Adonais Senta aí Pode puxar Comba é minha Pode puxar o que você quiser Cabeça Para que é mais nossa É uma homenagem a saia e guarabilha Vou tocar um pedacinho só De cada música Pode mandar Pode mandar É de corte Tem nem paleta Não tem nada Não tem não Ah tem Tem Uma paleta Ih tem paleta não Cadê essa Não tem Dona Desses traiçoeiros Sonho Sempre Intercadeiro Você é uma das músicas Bom demais Aí Farta fumaceira Faz esse vapor Você nunca tocou esse cocão Se você vai disser a guarabilha Ele roubou o repertório lá Agora ele só não cantava A música que eu mais gosto É eles quem criaram Marimbondo Eles não cantavam Marimbondo Marimbondo Vem fazer sua casa Em minhas asas As açaias, a marimbondo Pô, bom demais, Adonais Adonais, mais você curtiu o show tranquilo, tomando uma cervejinha Ou você curtiu o show que nem você curtiu o show do Elton John lá Ah, Elton John, Elton John O show do Elton John demorou demais Foi Mineirão, né, que você foi o show do Elton John Demorou demais, ainda eu fiquei só na cervejinha O negócio foi mais pesado E em novembro a gente vai lá curtir o Red Hot Chili Peppers Se Deus quiser, então nós juntos estaremos lá Boa demais, filho, muito obrigado pela participação Um abraço pra vocês aí Esse é o paizão da banda Elton John Cabeça, brigadão, filho Não esqueça, logo mais me sai, duas horas Estou esquecendo Eu vou ter que viajar, cara? Hoje não, não sei mais, mentira Daqui a pouco que está chegando, obrigado Alô, galera Tudo bom pra vocês aí Manda alô pra galera aí, Elton John Saúde, rock'n'roll É nóis, filho Valeu, valeu, valeu O DJ chegou a canhar